Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma NG, estou aqui para ajudar vocês nas questões de biologia do Enem. Agora vai para uma questão, é a questão 80, tá certo? Do caderno azul do Enem de 2013, né? Primeira aplicação. E ela é uma questão bioambiental, ou seja, está mais ligada com a natureza e com o manguezal. Para quem não conhece o manguezal, vou deixar uma foto aí para vocês. O famoso mangue. Esse aí é o famoso manguezal, tá certo? Então vamos ver sobre o que a questão está pedindo relacionado ao manguezal, sobre essa vegetação. Galera, a questão 80 diz o seguinte, estudos de fluxo de energia e ecossistemas demonstram a alta mente relacionada com as taxas de produção e rápida reciclagem de nutrientes. Certo? Como exemplo dos seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, cranguejos, insetos, peixes e algas. Nos grupos de seres vivos citados, os que contribuem de para a manutenção dessa produtividade no referido ao ecossistema são... Que produtividade que ele está querendo dizer aqui? No caso seria uma cadeia, né? Não poderia ser as aves. As aves estão diretamente? Não, né? Não estão diretamente nessa produtividade. É... B, algas? Quem sabe? C, peixes? Também não. O cipo, mas não estão diretamente. Os insetos? Poderiam talvez, mas não, né? E cranguejos? Também não. Na verdade, gente, vocês já sabem que no caso diretamente com nutrientes seriam o quê? Justamente as algas. Isso mesmo. No caso aqui, a gente tem que ficar atento, ó, nessa parte aqui que ele está dizendo, esse pedaço aqui, ó. É... Nos manguezais, isso é diretamente relacionado às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Então, no caso, essa seria a produtividade. Então, é... Qual grupo aqui está diretamente relacionado nessa função? Letra A seria as aves, B, algas, C, peixes, D, insetos ou E, cranguejos? Gente, está parecendo muito com aquela... Lembra? Porque as algas, olha só o que está falando do manguezal. O solo se caracteriza por ser úmido, salgado, tá? É... Pobre em... É... Pobre em oxigênio e rico em nutrientes. Ou seja, se ele é pobre em nutrientes... Desculpa. É... Se ele é rico em nutrientes, pobre em oxigênio, quem puder... Qualidade de matéria orgânica, quem poderia estar cooperando aí, no caso, seria as algas. O Enem gosta muito de colocar questões de algas, já repararam? Sobre essa parte ambiental aí de cooperação, tá certo? Então, nessa cadeia alimentar, né? Nesse processo, os primeiros a desenvolver isso seriam as algas. Elas estariam aí contribuindo diretamente com essa produtividade. Certinho aí a fotinho das algas aí do manguezal para vocês verem. Então, gente, no caso aí, a resposta certa seria a... Essa daí, a letra... A letra B, tá certo? As algas. Bom, galerinha, espero ter ajudado. É... Curtam e compartilhem que vai estar ajudando bastante na divulgação de vocês nas próximas questões de biologia, tá certo? Eu vou começar a gravar depois de 2017, tá bom? Eu vou começar a gravar depois de 2017, tá bom?